E agora voltamos com o Balanço Geral aqui pela Rede Record de Televisão, foi gravado para ficar bonito, porque agora chegou a hora de mais um episódio de Procurados. Preste atenção nessa história. Um homem treinado para sobreviver às situações mais adversas. Traído pelos próprios instintos. Alexandro Brito Padilha era militar do Exército. Seduzido por uma mulher, ele se deixou levar pelo desejo e cometeu um erro fatal. 24 de setembro de 2001, Barra da Fisúca. Um corpo sem identificação é encontrado na praia. Por trás dessa morte, a polícia descobre uma trama de ódio e ganância, que começou com um tiro no escuro. Meu filho servia no quarteto do Cajú. Pelo dia o telefone tocou e do outro lado estava a moça, a Andreia. E ela pediu para falar com um determinado rapaz, outro soldado. E ele, como era muito brincalhão, ele perguntou se não servia a ele. Oi, Alexandro. Então, você é soldado também? É? Sabia que eu adoro homem de farda. Qualquer militar que atendesse, ela ia simplesmente procurar namorar, seduzi-lo, qualquer coisa assim. Só que o Felizato foi meu filho. Ele chegou e virou para mim e disse, mãe, a Andreia está grávida. E eu falei, meu filho, você é louco. Como é que você vai engravidar uma menina? E ela é menor. E você agora vai ter que casar. Ele me abraçou, senhor. Eu vou acolher ela. Eu não vou casar com você. Sai daqui. Os dois se casam, mas a relação logo entra em crise. Alexandro se envolve com uma mulher. A Andreia descobre e dá o troco. 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 no Rio, disse para ele, se tu for atrás, eu mando te matar. O Alexandre já estava pronto, uma petição, para levar para o advogado dele, para que eles iniciassem a separação. No Rio, Andréia conhece o taxista Sebastião Alexandre Danta. Eles se tornam amantes e armam uma cilada para o Alexandre. Eu tenho que me ligar dele, eu quero acabar com ele, eu não posso. Uma mulher é ousada como isso, né? Ela liga para o quartel e atrai o sargento para a morte. Adoro amantes pardas. É, eu acho que eu já ouvi isso antes. Na nossa opinião, essa foi uma orientação dada pela Andréia, para a Isca. porque ela sabia do fraco do marido. O Sandro virou para mim, mãe, ligou a mulher para mim, dizendo que quer me conhecer no quartel. Da mesma forma, mãe, que a Andréia ligou. Eu falei, filho, cuidado com essas mulheres. Ele apropelando, ele empurrando para não encontrar com essa isca, com essa pessoa, com essa mulher. Acontece que, até que um dia, ela ligou para ele e queria encontrar com ele naquele dia. No momento que ele recebeu a ligação, ele estava com o sargento amigo dele. E o sargento disse, você vai encontrar com essa mulher, você nem sabe quem é. Não, ela está no shopping, bota fogo e não tem problema nenhum. 23 de setembro de 2001, 10 da noite. Alexandro deixa o shopping com a jovem em direção à barra do Sijuca. Alheio ao perigo, ele segue direto para uma emboscada. Alheio ao perigo, ele segue à barra do Sijuca. Na manhã seguinte, um banhista encontra o corpo na praia e chama a polícia. Nada havia sido roubado. Os investigadores, então, descartam a possibilidade de assalto e aí começam a montar as peças deste quebra-cabeça. Nós acreditamos que ele está sem documentos. Foi uma forma de dificultar a identificação do cadáver. E a família começava a fazer buscas nos hospitais, no IML. Então, cruzando as informações da família com o veículo, nós chegamos à identificação do corpo, que possibilitou o início da investigação. No dia do enterro, a Andréia chorava muito. Desmaiou, agarrava as pernas dos militares gritando, chorando. A Andréia representou no dia da morte e no dia do sepultamento do Sandro. O comportamento da Andréia, desde o início, causou suspeita, porque no dia seguinte ao homicídio, ela esteve no quartel já querendo saber como é que receberia a pensão, como daria a entrada no seguro. Ela foi chamada depois, ela apareceu com dois advogados. E as investigações começaram. Começaram como? Se fazendo o rastreamento, o último telefonema que tinha recebido seria da isca. E, para nossa surpresa, essa pessoa, essa mulher, ela tinha feito contato com o Andréia e com o Sebastião. Ó, acabei. Seu serviço, está tudo feito, o cara já foi. Seus telefonemas, eles foram se aproximando muito da hora do crime. Até que a hora provável do crime silenciaram os telefones. Ai, Joana! Então as coisas foram se juntando, foram se casando perfeitamente. Então, nesse caso, não existia a menor dúvida da participação do Andréia como mandante e da execução por parte do seu amante, do Sebastião.